Salve, salve, tudo certinho aí? Espero que sim, Marcio Oliveira aqui, bem-vindos ao canal Play Android e no vídeo de hoje eu mostro pra vocês como identificar, como procurar um vírus aí no sistema do seu smartphone exatamente, claro, como remover esse vírus do sistema Android bom, pra começar então pessoal, eu já peço pra vocês deixarem aquele like pra fortalecer o vídeo, pra dar aquela ajudinha aí pra gente, beleza? então deixe o like e seja feliz, vamos pro procedimento seguinte, geralmente o malware que chega no seu smartphone, o vírus que chega aí no seu smartphone ele chega através de aplicativos que você instala aí no seu smartphone, infelizmente também, outro ponto de partida é os navegadores, ou seja, sites que você navega que traz esse malware aí pro seu smartphone, pro sistema do seu Android então a gente vai focar nos aplicativos e no navegador aqui, beleza? começando então pessoal, aplicativos, geralmente o aplicativo traz o malware aí no seu smartphone e ele fica trabalhando ali em segundo plano com esse vírus e a ideia é o seguinte, olha o truque pra você identificar qual aplicativo que está trazendo esse vírus pro seu smartphone é muito simples primeiramente você vai ter que estar ligado quando o vírus entrar em ação como por exemplo, geralmente aquelas propagandas que do nada abre lá no seu celular, entendeu? por exemplo, abriu aqui a propaganda agora, o que eu devo fazer? bom, fechei a propaganda, abro de novo, né? como sempre, o que eu tenho que fazer? eu tenho que identificar qual aplicativo então está trazendo essas propagandas está trazendo esse malware pro meu sistema o que acontece? é um aplicativo que abriu recentemente no meu smartphone mas como eu vou saber qual aplicativo abriu recentemente no meu smartphone? você precisa instalar esse aplicativo aqui que se chama deixa eu mudar aqui pra outra câmera ele se chama, esse aqui ó pessoal, ó esse verdinho aqui com o robôzinho ele se chama gerenciador de apps tá ok? eu vou abrir ele aqui e ele vai me mostrar qual foi o último aplicativo que abriu aqui no meu sistema Android pra isso eu venho aqui nos três risquinhos e aqui eu vou até, ó por uso recente eu marco ali e a partir de agora então eu vou saber qual aplicativo foi o último que trabalhou aqui no meu smartphone então vamos supor aqui que foi o Bitdefender o que eu faço? eu excluo esse aplicativo então do meu sistema por mais atrativo que seja o aplicativo pra você pode ser esse aplicativo sim que esteja trazendo um malware aí pro seu smartphone outra dica super importante também pessoal é você ir lá em configurações e procurar aqui na busca por Admin tá? ó, Admin beleza? ou seja, apps do administrador do dispositivo você vai... apps do administrador do dispositivo você vai encontrar essa opção aqui vai entrar nela tá? e aqui você olha só aqui embaixo bacana e aqui é o seguinte esses aplicativos que ficam nessa tela aqui são aplicativos que eu dei permissão pra utilizar meu smartphone como quase um todo então se tiver algum aplicativo aí que você desconheça que você... não, isso aqui não pode ter acesso total ao meu smartphone você simplesmente desliga a chavinha ali como tá ali beleza? é... outra coisa também que nós devemos fazer pessoal é segundo plano pesquisar aqui ó segundo plano pesquisa na lupa segundo... segundo plano olha só aqui no caso você vai até a opção lá ó verificação e segundo plano você clica ali e o que acontece aqui ó vai te levar lá pra verificação em segundo plano são os aplicativos que estão trabalhando em segundo plano no seu smartphone então se você tiver aqui algum aplicativo que você acha que não tenha necessidade de estar trabalhando em segundo plano você simplesmente tira ele daqui exclui ele desse segundo plano porque geralmente os aplicativos que trazem vírus pro seu smartphone eles sempre ficam trabalhando em segundo plano beleza? bom agora é o seguinte pessoal o navegador do seu smartphone você entra muito em sites aí duvidosos é muito bom você fazer essa configuração aqui no navegador pra você ficar longe dos vírus que é bloquear as publicidades invasivas aqueles pop-ups invasivos de publicidades que existem em sites vem comigo eu vou entrar aqui no Google Chrome pra mostrar pra vocês geralmente o Google Chrome vem instalado com o smartphone ele é o aplicativo mais usado e como navegador em todos os celulares você vai até nos três pontinhos aqui em cima e agora você vai até configurações e aqui em configurações você vai descer até configurações do site e muito bem aqui você vai até anúncios olha só anúncios e aqui em anúncios você clica aqui ó na chavinha pra bloquear deixa eu ler aqui antes de bloquear para bloquear anúncios em sites com publicidade invasiva ou enganosa então deixe sempre ligada essa chavinha pra manter bloqueado esses anúncios tá ok e voltando aqui você pode ir até também notificações aqui em cima notificações e aqui você vai ver uma relação de sites aqui no meu caso só tem o Google tá o Google eu permito porque é de casa né pessoal é de casa mas se tiver outros sites aí que você não queira receber notificações você elimina eles tá pra você eliminar você clica sobre ele e clica em remover tá ok então com certeza pra você vai aparecer vários aí no qual você deixou ligado as notificações agora eu quero mostrar pra vocês o aplicativo antivírus que é muito funcional funciona na maioria das vezes já trouxe ele aqui no canal pessoal que usou gostou demais porque ele funciona mesmo é o Bitdefender pessoal vou mostrar pra vocês eu vou abrir aqui na telinha pra vocês esse aqui é o aplicativo Bitdefender o link dele tá ali na descrição do vídeo quando você abre ele você vai até a opção você vai se cadastrar lá ele vai pedir pra você criar uma conta belezinha ele vai pedir pra você criar uma conta e beleza depois você entra no aplicativo e você vai até aqui a opção a segunda opção aqui pessoal essa segunda opção seu dispositivo está limpo ali no caso então eu vou clicar aqui em iniciar análise o que ele vai fazer? ele vai fazer um scanner no sistema do meu android por completo e se aparecer algum aplicativo que esteja trazendo algum malware malicioso aqui pro meu sistema o antivírus vai detectar como vocês podem observar meu dispositivo está limpo e se ele detectar ali tal aplicativo simplesmente você exclua esse aplicativo aí do seu android firmão? bom pessoal então esses são alguns processos que a gente fez aqui pra estar identificando e removendo o vírus aí do seu smartphone android eu espero que você tenha gostado se gostou deixa aquele joinha aí pra gente se te ajudei opa deixa o joinha também ficarei muito feliz espero você no meu próximo vídeo se você é novo por aqui se inscreva toque no sininho depois clique em todas pra receber nossos novos vídeos com super dicas aí pro seu smartphone android aqui é canal PlayAndroid fique com Deus até o próximo vídeo valeu tchau